Música Como é que agora tá de brincadeira E a minha viva pra você é uma fucinheira Não vale de nada, ser competente E enfrentar o inferno Vai ser dois rugir de dente Não sei como, seria ganhar Essa decorada de pitbull Cê pediu pra você mandar Mas calma aí que pra mim você se fudeu Não é rugir de dente, é rugir de dente Pois o inferno é meu, entendeu? Olha como é que agora eu te bati Relaxa, porque hoje esse é meu QI É o seu QI? Sabe que eu sou correto Bote palma, pentagrama, você vai voltar Pro inferno, sabe por que Você cai no chão? Qual é que antes? É o seu inferno na palma da minha mão É o seu inferno na palma da sua mão É isso que você fala Na informização Suas opção, você vai se fuder O inferno e o céu Qual que cê vai escolher? Qual que eu vou escolher? Eu vou falar com Deus porque essa alma eu vou recolher Eu fui pro inferno Não passei vexame, nome nem no céu Não, mas teu capeta eu sou o próprio Giricani Ooooooo Essa foi a brava, essa merece Essa merece Barulho pra batalha Bota Vamo lá, vamo lá É o que que é isso? É o que que é isso? Ah não mano, oh mano, oh mano, oh mano, oh mano Chapão não, peraí, peraí Volta aí por gentileza Ó galera Ó galera, vem geral com nós assim De consta, de consta Bota aí Giricani Mas concentra rapaz Pra sair do chão É só matar o cara do Drill Sai fora, vocês tudo saem do tempo Vocês vejam os melhores momentos Geral bota a mão lá em cima Calma, calma, calma Por enquanto calma, por enquanto calma Por enquanto calma Manda a cigara do Drill Dá um batal pra trás Não tem dificuldade Bota a mão lá em cima Bota a mão aí, ó É assim ó Puta que pariu Manda a cigara do Drill Manda a cigara do Drill Passa por porta Puta que pariu Manda a cigara do Drill Manda a cigara do Drill E veli, veli, veli Uou, uou 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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Sabe que a batalha é três voltas, aqui fora de pose Minha arma te deixa arrepiada, ela é mais de cem voltas Você falou que 30 é minha tela, mas tá tranquilo, você escondeu A CH não sentia te avisar, o seu teto é de vidro não tá com uma pedra no meu Sabe qual é a nossa diferença, eu nunca amarelo A pedra você pega pra tacar, eu uso ela e construo o castelo Mostrou o castelo, por isso agora vou no alto, sou mais singelo Você pega a pedra, você não constrói, mas eu que sou filho de pedreiro Por isso agora, parceiro, amo, sei que agora nunca conduz Você rima, é um pepado, é pior que tá com a pedra em uma cruz Pior que tá com uma pega na cruz, por isso sabe, cê se acostuma Vai ter desordiado, eu para você, pelo visto você tá com em uma Olha como é que eu já vim te bater, do mesmo jeito sabe que cê vai se fuder Aqui é três voltas, cê não vai renascer É claro que eu vou renascer, por isso agora é você, meu camarada Quero cantar com pedra, é dos caras que julgam e matam lá na cruzada Isso é diferente, por isso você dá mancada Mataram os caras que eram da cruzada, porque fechavam com uma entusilhada Quem que você tá falando, você escutou o que você falou Não lembro o que Jesus veio e falou, tá que é apenas que eu for pecador Olha como é que eu já vim te dizer, sabe parceiro que cê é escroto Sabe qual mal do pecador, apontar o pecado do outro Isso aqui não é rolê, amamos o hip hop Batalha do nove, batalha do nove Realmente eu sou um pecador, porque quando eu pego o mic na mão eu viro um matador Por isso que eu tô na batida, pra pagar pelos meus pecados Quando eu pimo eu sempre salvo uma vida Realmente vai pra mim, você é só pujão Porque eu não tô ligando pra sua opinião Parabéns e agar, você admitir que é pecador Primeiro passo pra libertação Pra libertação, seu vacilão Por isso agora sei que você vai cair no chão É um papo pra libertação, eu sou diferente Vem quem me liberta e sou teu poder da minha mente Realmente por isso o sangue é indefesa Mas não me atingiu pelo brista e ainda tá presa Sabe o que eu sou veloz É só você olhar o meu poder que eu transmito com a minha voz Mas perdi pra sua voz, você fracassou Ela não tá presa, existe a diferença presa e predador Por isso é diferente, é o som da sua voz Mas nunca mais falar de verdade que a rua é noi Mas infelizmente eu deixei os amores Cê sabe, predador, que hoje eu tô caçando caçadores Entendeu? Por isso sabe, cê se pudeu Infelizmente, sua presa hoje não é eu Mas não é você, porque a vida é louca Sabe que eu faço ar, mas que não é nem a boca Por isso a sua ideia é frouxa Você é caça, mas me fala Quando cê doce é fraco nem uma boca E o seu dedo engatilha Eu sou a casa, cê preparou uma armadilha Por isso que cê não é favela E pus a olhar pra cima Não olhou pra baixo e cê tropeçou nela Vem na palma, vem na palma A batalha merece